Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa Tendências, me chamo Alan. Hoje dia 26 de julho, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. E vamos lá, pessoal, o Ibov. Pessoal, o Ibov chegou na região de 38% no dia de hoje, né? Hoje movimento forte, de alta, tá? Entendo que ele pode sim estar formando um pivô de alta para testar novamente esta região de topo anterior, 129.500, e se rompido, olha, pode ser que nós tenhamos um movimento mais interessante ali do Ibov para cima, tá? Ainda é cedo, né, afirmar que o Ibovespa vai dar ali uma puxada mais forte ali de alta, mas ele segurou num ponto interessante ali, tá? Um ponto ali que chama a atenção da compra, né? Essa faixa é de 38% de retração. Pelo gráfico de 120 minutos, ainda tem alguns pontos, né, que eu ficaria atento. Por exemplo, esse pivôzinho que ele perdeu aqui no 127.400, que é justamente a região que ele está agora. Acompanhar-se a semana que vem ele vai conseguir permanecer acima dessa região, tá? Tem esse topinho aqui que ele deixou no 128.200. O ideal, né, acreditando aí numa continuação de movimentação de alta, que ele venha para cima do 128.200, volte para testar essa região do 127.400, forme um pivô e aí sim aponte para testar novamente a casa ali do 130.000, tá? Então, IBOV sugerindo movimentação de alta, segurou em região de suporte, segurou em região de retração. Deixa eu só ver uma coisa aqui no diário. O ROC17 não chegou a ficar sozinho abaixo de zero, né? Então, ele reagiu um pouco antes. Então, vamos acompanhar, tá, pessoal? 127.400, a região que ele está agora é 127.600, ponto importante. Vamos acompanhar se na próxima semana ele permanece acima desta região, tá? Do jeito que ele está fechando, me sugere, sim, esse IBOV voltando para a faixa dos 130.000, tá? E se rompido, a gente até pode ver uma continuação da movimentação de alta, tá? Gostei da movimentação de hoje. Vamos acompanhar a semana que vem para ver se vai dar continuidade. Gráfico do dólar, WDF, gráfico diário. Bem, o dólar. O dólar chegou na faixa dos 5.700, região de topo anterior. Pelo gráfico de 120 minutos, no dia de hoje ele abriu ali na região dos 620, né? Acabou segurando lá, fez mais um movimento de repique. É uma região onde o dólar fica um pouco mais travado. Se ele perder, né, os 620 aí nos próximos dias, ele tende a buscar esta região aqui dos 5.545 novamente, tá? Por outro lado, né, se ele voltar para testar os 5.700 e rompe, aí cuidado que esse dólar retoma uma tendência de alta, né? Fica até interessante procurar compras no movimento de pullback depois que ele rompe os 5.700. Então vamos acompanhar o dólar. Por enquanto, o dólar bem travadinho ali, né, entre 5.700 e a região dos 620. 620 suporte, região ali dos 5.700, região de resistência, tá? Acompanhar. Voltou para os 620, não perdeu. Pode ser um ponto de compra no curto prazo. Foi nos 7.700, não rompeu. Pode ser um ponto de venda no curto prazo. E aí, a partir do momento que ele rompe ou para cima dos 7.700 ou para baixo dos 620, eu entendo ali que ele ganha ali uma movimentação mais direcional, tá? Por enquanto, bem travado entre os dois pontos aí, a faixa verde e a faixa vermelha. Dá uma olhada no gráfico de Petrobras, Petro e 4. Bem, Petrobras. Petrobras segue segurando acima dos 37,20, né? Acabou dando uma consolidada aqui nos 37,20 na região dos 39. Não muda muito a leitura de hoje, né, com o que foi falado ontem. Então, Petrobras pode ainda continuar dando de lado aqui. Ainda acho difícil pensar na venda, tá? Eu esperaria ele perder essa região dos 37,20 e depois no movimento de repique tentar pegar uma venda ali, acreditando na continuação da queda, tá? Cuidado, né, com vendas, porque se Petrobras não perder esse pivô, ainda pode testar mais uma vez os 38,70. Só que, por outro lado, ele já falhou ali na primeira tentativa, né? Nos 38,70, ali 38,90, que é a região de topos anteriores. Então, ele precisa romper, né? Para quem está acreditando na compra, ele precisa romper esses topos anteriores para andar, tá? Se ele continuar, né, falhando ali naquela região e principalmente se ele perdeu os 37,20, cuidado com compras, porque a ideia é voltar para testar os 35 novamente, tá? Então, por enquanto, Petrobras eu só acompanharia, não faria nada. Se for para tentar alguma coisa agora, eu gosto mais da compra, porque ele não perdeu os 37,20, mas se perdeu, eu estoparia, tá? Vale 3, gráfico diário. Bem, vamos lá, Vale. Vale eu tenho chamado a atenção já há bastante tempo, porque eu gosto do gráfico de Vale pelo semanal. ele tem respeitado aí uma região já há bastante tempo, né? Só que, assim, não tem engatado aquela movimentação de alta mais consistente, né? Tá bem travado em Vale. Fez uma reação ali interessante no dia de hoje, né? Teve divulgação de resultado também, que veio acima ali do esperado. Então, assim, pessoal, eu gosto do gráfico de Vale, né? Tem o chamado de atenção que a relação risco-retorno chama a atenção para a compra. Se alguém tiver comprado em Vale por aqui, agora fica de olho, né? No primeiro alvo ali que eu colocaria na resistência seria esse 63,20, e depois a região dos 64,80. Se rompido, aí ele vem para testar a faixa ali dos 67, 66 reais, tá? De qualquer forma, Vale entendo que a ideia seria voltar para testar os topinhos anteriores, tá? O que não pode acontecer, né? E quem estiver comprado teria que estopar, é ele perder a região dos 59, 59,50. Aí eu já não seguraria porque fica esquisita a movimentação de Vale a partir do momento que ela perde ali um fundo anterior, beleza? E para finalizar, o S&P 500. Vamos lá, S&P 500. Pessoal, S&P 500 perdeu, né? Então, a região ali que nós havíamos marcado como suporte na faixa dos 5.500, já perdeu aqui os 445. Hoje foi um dia de alta, né? Um movimento de repique ali de 1%. Mas eu já não vejo mais o S&P 500 indo para fazer novos topos, tá? Eu vejo ali o S&P 500 batendo cabeça próximo aqui dos 550, ou até mesmo podendo fechar esse gap, né? Que ele deixou aqui. Então, bate cabeça e ainda aponta para baixo, tá? Eu vejo ele testando esse pivô que ele está deixando os 400, e até mesmo voltando para testar a região dos 340. Já não é um candidato ali que me chama muita atenção na compra. Entendo que ainda pode sim ter uma movimentação de correção do S&P 500 nos próximos dias, tá? Ah, estou acreditando na compra. Ok. Fez uma compra por aqui, o stop tem que estar abaixo do pivô, abaixo do fundo. Só que aí muita atenção se ele virar para baixo. Eu acredito que ele ainda dê mais uma puxada para baixo, pelo menos para testar esse último fundo aí, que ele deixou nos 5.400. Se ele chegar aqui na região dos 340, e tem uma reação ali nos 340, algo parecido com isso que eu desenhei, eu acho mais interessante a compra. O stop é abaixo do fundo anterior, e aí tentar pegar uma puxada ali novamente para cima, tá? Por enquanto, eu ainda acho bem difícil a compra. Está na mínima 72, mas ele já começa a deixar aqui um movimento, né, de top fundo descendente, desde que ele perdeu ali os 5.500, tá? Então, ainda vejo que ele pode fazer isso daqui, ó. Tá ok? Então, ficar de olho ali se ele voltar para os 340. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um bom final de semana, bom final de sexta-feira. Segunda-feira a gente está de volta aí com o nosso programa aqui dentro, pessoal. Um abraço, até segunda. Tchau, tchau.